Habita em mim, Senhor em meu inteiro ser Se proteção e fortaleza contra o mar Habita em mim, possui todo o ser Habita em mim, Senhor no próprio coração Afim de que eu compreenda o Teu divino amor Na redenção, dirijo o meu viver Habita em mim, eu devo andar Que eu faça a luz brilhar aos perigos Habita em mim, Senhor na mente venha estar E eu quero ser bondoso e firme no dever Sem murmurar no corpo e coração Na mente enchei Ó, vem, Senhor Habita em mim Amém 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 Amém